FALTA POUCO A canção Pra sempre fala disso Com você Sabe, sempre dizendo uma coisa positiva Sempre falando De uma coisa presente De uma coisa do presente Não uma coisa do passado De uma coisa que, enfim Falando como se as coisas Falando como eu vejo que o amor Tem que ser Os shows do sábado e domingo São recomendados para maiores de 12 anos Os ingressos estão à venda Nas bilheterias do Maracanazinho E nesta sexta-feira No RJ Primeira Edição Você vai ver uma entrevista especial Com o Rei Roberto Carlos Na coluna Bate-Papo Com o repórter Ednei Silvestre Não perca Músicas novas Uma certa alegria de viver E muita, muita emoção O Rei está de volta Mais romântico do que nunca Exatamente Roberto Carlos fez da dor E da saudade Fontes de inspiração Para as novas canções E já admite voltar a participar De filmes Como nos bons tempos Da Jovem Guarda O bom humor A vontade de superar Os traumas do passado A alegria de mostrar Canções novas Como esta música Para sempre Quem esteve nos últimos shows De Roberto Carlos Notou que o Rei Está de bem com o público De bem com a vida Será que ele voltou A ser feliz? Felicidade não Mas a alegria E a gente sempre Está fazendo força Para ter A alegria é uma coisa Independente da felicidade Há três anos Roberto Carlos Não mostrava músicas inéditas Na entrevista coletiva Lembrando do processo De criação Ele se emocionou Disse que chorava Cada vez que completava um verso Eu chorei muito Muito de emoção E de Muitas coisas ligadas Ao meu coração Erasmo Carlos O parceiro mais frequente Tem uma participação Muito discreta Nessa fase da carreira De Roberto Carlos As novas canções Do Rei São extremamente Pessoais Estas músicas São declarações De amor A mulher que morreu Há quatro anos Maria Rita A dor se transformou Em fonte de inspiração Mas parece que Roberto Carlos Agora tem mais ânimo Para seguir E até para investir Em algo Que ele tinha abandonado Há muito tempo O cinema Ele confessa Que anda com saudades Dos tempos Da jovem guarda Não quer dar detalhes Mas parecem participar De um projeto Cinematográfico Primeiro como produtor E depois Quem sabe Com um papel Que mereça A sua majestade Para fazer um outro filme Agora teria que pensar Muito bem Para saber o que fazer Não simplesmente fazer Mais um filme Faltam dois dias Para o show De Roberto Carlos No Maracanãzinho O espetáculo É um presente Do rei Para os cariocas Nesse fim de ano E hoje O RJ mostra Que a paixão De Roberto Pelo Rio É antiga Os grandes sucessos Do artista No cinema Tiveram como cenário Uma cidade maravilhosa E olha Roberto Carlos Já admite Que pode voltar As telonas Produzindo E até mesmo Atuando Como nos bons tempos Da jovem guarda Roberto Carlos Em ritmo de aventura O primeiro filme Do rei Rodado em 1967 Foi uma super produção Para a época Eu tinha imaginado Fazer cenas De guerra Fazer cenas Com tanque de guerra Com aviões Com paraquedistas E não sei mais o que Isso era uma coisa complicada Principalmente Em 1967 Em 1968 Roberto Farias Escreveu E dirigiu Roberto Carlos E o Diamante Cor de Rosa Rodado em quatro países O filme reúne Os maiores ídolos Da jovem guarda Roberto Carlos Erasmo Carlos E Vanderleia O Roberto Carlos Sempre muito ocupado Sempre com muito show Muita coisa Um dia ele me disse Roberto eu não posso Conversar com você hoje Eu vou embora Eu estou embarcando Hoje à noite Para a Veneza Eu digo Ah é? Tá bom Quando ele chegou No aeroporto Eu estava lá Junto Sentamos juntos Lado a lado Fomos conversando Daqui até Veneza E aí então Quando chegamos lá Estava tudo resolvido A 300 km por hora Foi o último Longa metragem De Roberto Carlos É o único filme Onde o rei interpreta Um personagem O mecânico Lalo Roberto provou Que se quisesse Poderia fazer vários filmes Com um ator Sem precisar cantar Eu botei Botei ele cantando sim Mas na trilha sonora Para mim foi uma experiência Muito boa Ter feito cinema Com Roberto Farias Que além de ótimo diretor O cara Ficamos amigos Realmente para sempre Motivados pelo sucesso Do primeiro filme Roberto Carlos E Roberto Farias Decidiram investir Na produção para o cinema Assinaram um contrato Que previa a realização De cinco longa metragens Foram feitos dois Ainda faltam três E o diretor Já tem ideias Para o próximo roteiro Podemos ter planos Para o cinema Mas eu tenho ainda Pensado bastante Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Para mais tarde não sofrer É preciso Saler e me Bem, enquanto o filme novo não vem Os ingressos para o show De Roberto Carlos No sábado já estão esgotados As entradas para o show Extra de domingo Podem ser compradas Nas bilheterias Do próprio Maracanazinho As apresentações São liberadas Para maiores de 12 anos E amanhã Aqui no RJ Primeira edição Você não pode perder Uma entrevista especial Com Roberto Carlos Na coluna Bate-Papo O rei fala de seu amor Pela cidade maravilhosa A cidade que Roberto Carlos Escolheu para viver Ganha um belo presente De fim de ano O rei faz dois shows Um no sábado E o outro no domingo No Maracanazinho Mais um sinal Da paixão do rei Pela cidade maravilhosa Uma paixão Que é antiga Um voo panorâmico Pelo Rio O trajeto Inclui o centro da cidade Maracanã O aterro do Flamengo E até manobras radicais Dentro do túnel velho Em Copacabana Adivinem só Quem é o piloto Estas são cenas De Roberto Carlos Em ritmo de aventura De 67 O filme foi apenas Um dos vários Protagonizados pelo cantor Usando o rio Como cenário Do céu para o mar Em Roberto Carlos E o diamante cor-de-rosa Filmado em 70 O rei aparece Em mais uma aventura Na baía de Guanabara Desta vez Ao lado de seus amigos Inseparáveis Vanderleia E Erasmo Carlos No mesmo filme Os três também encararam Uma escalada Na Pedra da Gávea Vamos ter que subir isso A pé Filmes na Zona Sul Encontros marcantes Na Zona Norte E foi na esquina das ruas Do Matoso e Adóquio Lobo Na Tijuca Que Roberto Carlos E Erasmo Carlos Se conheceram Eles costumavam ficar No antigo bar do divino Onde hoje funciona esta loja E aqui Começaram a parceria No cinema E na música Na curva 3 Você ali vê Na marca dos 100 metros Ontem em entrevista coletiva O rei não descartou A possibilidade De voltar a fazer cinema Podemos ter planos Para o cinema Ele tem falado disso Mas eu tenho ainda Pensado bastante Quem sabe Roberto Farias Foi o diretor Dos três filmes Em que Roberto Carlos Participou E ainda sonha Em voltar a trabalhar Com o rei O rei nos encontrou Várias vezes Nesses anos todos Sempre se fala De fazer Vamos fazer Vamos pô Está na hora De fazer outro filme Mas falta aquela Falta aquela Aquela disposição De pegar no pé Vamos fazer Os shows de Roberto Carlos No sábado e no domingo São recomendados Para maiores de 12 anos Os ingressos estão à venda Nas bilheterias No Maracanãzinho E amanhã Você não pode perder A coluna bate-papo Do RJTV Primeira Edição Em entrevista exclusiva Com o rei Roberto Carlos